NOSSA Posso adicionar o level NOSSA Strike Strike 2 Strike 3 Strike 4 Strike 5 Strike 5 Strike 5 Strike 5 Strike 3 Strike 5 Strike 5 Strike 5 Não, 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 não. Eita, eita RTK. Opa. 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 Tá bom. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Meio, meio. Não, da idade. Mano, vocês estão meio vesgo, hein? Vocês estão meio vesgo. Não, 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 não. Nossa! Ah, eu vou pra guerra. Eu vou pra guerra aqui, ó. Toma. Vou pra guerra ainda. Vou pra guerra. Vou pra guerra. Eu vou continuar na guerra ainda. Toma. 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 Ah, ele mori. Mano! Toda vez que eu vou pegar pezinho e personagens em rei, cara, eu sei que foi isso aqui. Oh, maga! Ai, chefe! Não precisa me levar junto, não. Sop! Oh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?